Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer esses encaixes na madeira, nesses pilares de madeira. Fazer fácil, né? O jeito mais fácil de fazer esses encaixes aqui, né? Fica bem bonito e fica bem forte, né? Não colocado só em cima do pilar não, né? Aí depois bota uma abraçadeira, como eu botei aqui. Vou ensinar para vocês aí, como se faz isso aqui. Já tenho aqui o pilar aqui, que eu já estou fazendo ele, né? O mando. Primeiramente, a gente tem que riscar, né? Aqui o tanto do cabo para em cima. Aqui o meu dá 8 centímetros de largura, né? Por 16 de comprimento. É o que eu estou fazendo aqui, né? Risco ele certinho. E depois eu pego com a furadeira, né? Eu furo esses furinhos pertinho do outro aqui, ó. Tem de ver, né? Um furinho perto do outro. Assim, para cortar ele e vira o outro lado também. O lado de lá marco também, é marcado e furado eles também certinho. Depois, eu já tenho um aqui que eu cortei, né? Aqui, eu vou mostrar aqui. Ele sai essa parte aqui de dentro, olha. Ele sai assim, olha. Essa é a parte que vai aqui dentro, né? Essa aqui, ela sai certinho. Aqui embaixo, aqui, ó. Sai certinho aqui. Também fica retinho ali. Cortando com a furadeira, né? A furadeira, ela usa a broca 10, né? De madeira. E vou cortando certinho. Mas depois, passo ela assim, né? Vou colocar um pedaço pra ver aqui, ó. E ela furando ela assim. Furando ela assim também, né? De lado, hein? Não esforçar muito com a broca, que é fácil de quebrar. Facinho de quebrar essa broca. Coisinha de nada, hein? Eu já quebrei uma. Facinho de quebrar. Essas broquinhas aqui. Ela é tibidão ferro escondido, né? E já quebra facinho. E aqui pode cortar com a marquita, né? Dois lados aqui, já é mais fácil de cortar. Aí, vira o outro lado, corta o outro. Eu acabo de serrando, né? Corto um pedaço. Que a marquita vai só ter aqui, ó. Dá ver o tanto aqui que foi, ó. Da marquita aqui, né? Até aqui, ó. O tanto dos 3 centímetros. Do outro lado aqui também. Depois desse pedacinho, eu cerro com a... O pedacinho aqui, eu cerro com a madeira. Com a serrote, né? Porque pra quem tem uma circular, né? Cuidado aí. Ela tem mais espaço. Corta em 5 centímetros, mais ou menos. Ou até mais. É mais fácil de cortar essa parte aqui, né? E esse meu aqui, ele tá com... Tem 15 de quadrado, né? Tanto 15 assim, como 15 assim. Esse é o pilar que eu tô usando aqui. Esse pilar aqui é o de eucalipto, né? E eu passo pra ele não rachar. Igual aqui. Eu vou mostrar aqui, né? Pra ele não rachar muito, né? Que olha que ele já tá começando a rachar. Eu boto a braçadeira em cima, né? A braçadeira tem pra vender material de construção. A gente prega ela. Ou se não, parafusa. O melhor é pregar com preguinho e matar junto aqui. Com o pedacinho do outro. Que é bem melhor. Fica assim. Fica um trabalhinho bom, né? Bem trabalhado, bem bonito. Tchau. 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 Sério, senhor? Gostou aí da dica? Fazer desencaixe. E os pilares de madeira. Deixa o joguinho aí. Inscreva-se no canal. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.